Música Olá, boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais assuntos do esporte desta quarta-feira. Brasil de Pelotas só empata com Londrina no Bento Freitas. Lajadense treina para o jogo da volta na divisão de acesso. 24 atletas são convocados para a seleção feminina de vôlei e uma entrevista sobre para-desporto com Guacir Bueno. Hoje é quarta-feira, dia de ver a dupla Grenal em campo na disputa em uma das maiores competições do país. E hoje tem Copa do Brasil para o Inter e para o Grêmio. O tricolor, atual campeão da competição, faz sua estreia em busca do sexto título. O adversário é o Fluminense do técnico Abel. O jogo está marcado para as 15h para as 10h na Arena do Grêmio. O Colorado vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O time do técnico Zago, mesmo priorizando o Campeonato Brasileiro, vai em busca de um bom resultado hoje à noite, para decidir tudo em casa na partida de volta. O jogo do Inter também começa às 15h para as 10h da noite. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas estreou diante da sua torcida, mas a vitória não veio. O adversário foi Londrina na abertura da segunda rodada da Série B. Aos 33 minutos do primeiro tempo, lateral do lado direito e o jogador do time paranaense põe a mão na bola dentro da área. É pênalti. O juiz marca em cima do lance. Rodrigo Silva, com categoria, deslocou o goleiro Zé Carlos. 1x0 para o Chavante. Festa da torcida. No segundo tempo, saída errada do Brasil, troca de passes rápidas e Jonatas Beluso divide com o goleiro Martini e a bola entra mansamente. Tudo igual. E ficou no 1x1. O próximo compromisso do Brasil é só dia 26 contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Vamos falar de Segundona Gaúcha, então? O lajadense que disputa as quartas de final da competição treina forte para enfrentar o Pelotas no próximo sábado, em partida decisiva por uma vaga semifinal. O Alviazul do Vale do Taquari empatou na partida de ida, na Boca do Lobo, por 0x0. Confere aí a matéria da nossa parceira, a TV Univates. Treino físico na Arena Alviazul. A equipe de lajado começou a preparação para o jogo de volta das quartas de final da divisão de acesso, que é nesse final de semana contra o Pelotas. A gente está tendo o retorno do índio, que ficou fora no jogo passado. Os demais, todos vão estar à disposição. E a gente poder analisar a semana de treino, ver de que forma a gente vai enfrentar o Pelotas, quais os jogadores que a gente vai colocar em campo para fazer as funções que a gente quer que eles executem. Mas a gente está extremamente tranquilo em relação ao desempenho deles, o comprometimento. Então, quem a gente escolher, a gente vai estar bem servido, vai ter uma equipe forte para enfrentar bem o Pelotas. Por ter empatado na partida de ida, realizada domingo, na Boca do Lobo, o lajadense se classifica com uma vitória simples. Outro empate, sem gols, leva a decisão para os pênaltis. Empates com gols favorecem o Pelotas. A concentração é respeito pelo adversário, porque não está decidido ainda, mas a gente tem condições plenas de, fazendo um bom jogo, conseguir o nosso objetivo. Nós contamos muito com a presença do nosso torcedor. Lá em Pelotas, quem esteve presente lá, ou quem acompanhou o jogo pela rádio, pôde ver que a torcida, no segundo tempo do Pelotas, fez a diferença. E aqui em casa, nós temos sido muito fortes com o apoio do nosso torcido. Nós esperamos que o nosso retrospecto prevaleça, que a torcida possa nos apoiar nesses 90 minutos, e que o lajadense, no final do jogo, possa comemorar uma classificação que dá um passo importante para a conquista da vaga na Série A. Futsal. A CBF foi até o Paraná pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal e chegou a estar vencendo, mas não conseguiu levar a melhor. O jogo dos serranos de Carlos Barbosa contra o Copa Grill de Marechal Cândido Rondon no Paraná foi intenso. No primeiro tempo, Kevin abriu o placar para os gaúchos, após passe de calcanhar de Marlon. No segundo tempo, o mesmo Marlon foi expulso e a CBF ficou com um a menos. Melhor para o Copa Grill, que num chutaço de parrel, empatou o jogo. Um minuto depois, Eduardo Jaba faz o gol da virada dos paranaenses, após cobrança de escanteio. Aos cinco, mais um gol do Copa Grill com o Biel. Três a um. Atrás do placar, a CBF foi para cima e conseguiu marcar com o Davis. Repare que Michuê, de uniforme azul, passou a jogar de goleiro linha nos minutos finais. Mas ficou só nisso. Copa Grill, três, a CBF, dois. Esta foi a primeira derrota dos gaúchos na Liga. Agora a gente vai falar um pouquinho de paradisporto. No final de abril, em São Paulo, foi realizada a Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de Rodas. Vários atletas gaúchos do Grêmio Náutico União, a SACEPOD, que significa Associação de Servidores da Área de Segurança, Portadores de Deficiência, apresentaram um excelente desempenho. E é sobre esse trabalho desenvolvido por essa entidade que eu converso com o presidente da SACEPOD, o Guacir Bueno. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Bom te rever aqui no programa. Bom voltar aqui. Sempre é bom voltar aqui. Sempre é grato pelo espaço que a TVE e tu especialmente nos oferecem. Nós que agradecemos. Para a nossa associação. Como é que é essa parceria da SACEPOD com o Grêmio Náutico União, aí onde vocês estão descobrindo vários talentos no Esgrima? É, na verdade, a nossa associação é uma das pioneiras, talvez até seja pioneira no Brasil, para a prática da esgrima em cadeira de rodas, da forma como é feita. Começamos em 2004, na nossa sede, ali na Coronel Aparício Borges, 2053, ao lado da Academia da Brigada Militar, onde todos os nossos telespectadores são convidados a nos visitar. Mas com dois professores que já eram do Grêmio Náutico União, o Alex Teixeira e o Eduardo Nunes. E fomos indo, precariamente instalados ali, até que em determinado momento a gente formalizou esse convênio que a SACEPOD tem com o Grêmio Náutico União. E os nossos atletas passaram a fazer a prática, os treinamentos, na melhor sala de armas que tem na América Latina. E a representar o Estado e o Brasil. Sim, já representamos há tempos. E importantes competições como essa que aconteceu em São Paulo. Quantos atletas estavam lá representando? O Rio Grande do Sul foi representado pela nossa associação com o Grêmio Náutico União, com oito atletas, agora no evento de São Paulo. Conquistamos quatro medalhas de prata, conquistamos medalhas de bronze. Saímos muito bem como sempre. Um atleta nosso, o Wanderson, participa da equipe brasileira, da seleção brasileira. Aliás, o Wanderson agora perdeu uma vaga importante, por perder por 15 a 14 em uma competição de sub-23. Mas ele está muito, é uma promessa muito interessante. Temos meninas também, a melhor esgrimista, uma das melhores esgrimistas hoje no Brasil é Mônica Santos. Estão ali algumas imagens do pessoal treinando lá no União. Rodolfo, Brá e o outro aí não tem como identificar porque ele está... De máscara, né? De máscara. O pessoal da Bocha. Mas, Guacir, para que as pessoas possam entender um pouquinho, rapidamente, o Assacepod é uma entidade de classe, né? De funcionários servidores públicos da Brigada Militar. Como é que acontece essa fusão, essa parceria com a sociedade civil? Porque muitos desses atletas que hoje estão lá não têm relação com a Brigada Militar? Não têm. Na verdade, quando a gente fundou em 2000 a Assacepod, ela visava dar uma assistência aos servidores, não só da Brigada, mas de todas as quatro instituições que integram a área da segurança, que é a Brigada, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, que são a Polícia Técnica e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, que é a Polícia Carcerária. Nossa ideia foi poder ser uma mão de conforto, de auxílio, as pessoas que ficaram com alguma sequela, em função do trabalho nessas áreas de segurança no estado do Rio Grande do Sul. Ocorre que, como é que nós íamos nos furtar, né, Clarice? Daqui a pouquinho começou a aparecer a nossa sede, nos procurar pessoas, ex-garçom, ex-motoboy, médico, político... De diferentes áreas e com algum tipo de deficiência. Exatamente. Chegava lá, eu quero participar, eu soube de você, vocês estão praticando esgrimo, vocês estão praticando tênis, vocês estão praticando tiro ao ao... Que coisa bacana. Como é que nós íamos fechar as portas? O que aconteceu? As pessoas com deficiência que são nossos associados hoje, a maioria já não é da área da segurança, a maioria são de outras profissões. O quadro social, sim, esse quadro social que entrega, integra 400 pessoas... Sim, aí é específico. Aí, aí, aí... Mas as pessoas com deficiência, a maioria hoje já é de outras profissões. E qual é a estrutura dessa CEPODE hoje, para quem treina com os fins competitivos, ou apenas como uma atividade física? O que a sede oferece? Nós temos convênios. A nossa sede é um próprio da Brigada Militar, que é cedido desde 2001, para que a gente possa administrar a instituição, a associação. Nós temos, por exemplo, a turma da Esgrima, treina no Grêmio Náutico União nesse convênio. Sim, porque a estrutura do clube é específica, é ampla. Nossa, maravilhosa, né? A turma da Bocha, que a gente também lançou a Bocha em cadeira de rodas, em 2015, eram oito bochófilos. Hoje, já passam de 80 bochófilos no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o orgulho de saber que a nossa associação foi a mola propulsora da divulgação dessa modalidade esportiva, que vem muito a calhar para a pessoa que está em uma cadeira de rodas. Inclusive, agora, nos próximos meses, tem um campeonato de Bocha acontecendo no estado ou fora? No estado do Rio Grande do Sul, por enquanto. Mas a gente tem feito eventos em Passo Fundo, Santa Maria, Lagiado, Bom Retiro, em vários lugares. Agora, mês que vem, em junho, nós vamos ter uma etapa de duplas em Santa Cruz. E no mês sequente, em julho, nós vamos ter aqui em Porto Alegre etapa de simples. Vai ter a cena no Clube Independente. Quem quiser... Independente talvez aconteça também no CTG Pousada da Figueira, desculpe, ali na Loma do Pinheiro, Parada 17. CTG Pousada da Figueira, o nosso patrão João, que nos acolheu de muito bom grado. E nós, a SACEPOD, treina em convênio com o Clube Farrapos, dos oficiais da Brigada. Então, eu dizia, esgrima é com o Grêmio Náutico União, Bocha é com o Clube Farrapos, dos oficiais da Brigada, ali na Cristiano Fischer. São clubes parceiros que oferecem a infraestrutura e também o treinamento. Exatamente, participam conosco, né? E quem quiser participar, alguma pessoa que tenha alguma deficiência, alguma necessidade especial, e quem quiser participar? Qual é o processo para isso? Muito bem-vindo. Aliás, ontem eu recebi uma ligação de um rapaz, que é aqui de uma cidade aqui da Metropolitana, que quer fazer tiro ao alvo. Na nossa sede, a gente tem um stand de tiro com três linhas para a prática do tiro ao alvo, que a gente lá pratica com tiro, com chumbo, arma de pressão. Sim. Aliás, nisso, a gente falando, o nosso atleta, Geraldo Rosenthal, é o primeiro lugar no mundo na pistola estándar 10 metros. Vamos trazer aqui para o programa qualquer dia desse. Ele não é cadeirante, ele é deficiente de uma mão, ele atira de pé com a mão esquerda. Primeiro lugar no mundo em estándar tiro esportivo 10 metros. Agora, em maio, ele ganhou duas medalhas de bronze numa competição em Hanover, na Alemanha. Ele está lá na Alemanha, volta só de 18. Só para o nosso telespectador que está nos acompanhando, um telefone para contato, Guacir, para quem tiver interesse em se informar mais. 3, 315, 3, 530, o nosso site, assacepod.org.br, www.assacepod.org.br. E a gente, Guacir Bueno, seu encontrável, nós somos, por favor, são muito bem-vindos. A gente se preocupa muito, Clarice, meio segundo, com as pessoas que não fazem nada, as pessoas que estão numa cadeira de rodas ou que têm alguma deficiência e acham que a vida terminou. Nada disso. Nada disso. Tem várias opções de muita felicidade e a gente quer ajudar. Certo, então. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho dessa Cepod e conte com a gente. Agradeço, estou sempre à disposição. Agora a gente fala de vôlei. Terminada a Superliga Feminina de Vôlei, o técnico José Roberto Guimarães completou a lista das 24 atletas convocadas. Confere aí. Termina a Superliga, que é a competição de clubes, e começa a temporada da Seleção Brasileira. Com o feminino, serão dois torneios importantes no intervalo de pouco mais de dois meses. O primeiro desafio da Seleção Feminina vai ser o torneio de Montreux, na Suíça, no mês que vem. Logo na sequência, em julho, vem o Grand Prix. Antes desses campeonatos, dois amistosos contra a República Dominicana, no próximo dia 30, em Manaus, e no dia 1º, em Belém. Ao invés de nós ficarmos aqui só em treinamento, nós preferimos participar de Montreux, já ver o nível de Montreux, já poder entender como é que vai se desenvolver esse próximo ciclo. Foram chamadas as levantadoras Roberta, Nayane, Juma e Macris, as centrais Adenísia, Bia, Carol, Mara, Jusciele, Valquíria e Sara Ellen, as opostas Monique, Tandara e Ana Paula, as ponteiras Natália, Gabi, Rosa Maria, Drusila, Amanda, Edinara e Fernanda Tomé, e as líberos Leia, Suelen e Gabriela Souza. Uma coisa é você jogar Superliga, uma coisa é você jogar internacionalmente contra as melhores seleções do mundo. Quando você tem essa possibilidade de jogar num nível mais alto e de enfrentar grandes jogadoras, é onde existe o crescimento, perdendo ou ganhando. E terminou também há pouco pelo Campeonato Brasileiro Feminino o jogo entre Corinthians e Grêmio. O Tricolor perdeu mais um jogo, dessa vez por 4 a 1. Com isso, o time gaúcho segue em penúltimo em seu grupo com apenas uma vitória e 10 derrotas. O Corinthians, dependendo dos resultados paralelos, pode virar líder. Amanhã a gente fala mais sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. A gente fica por aí, vem aí, consumidor em pauta. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.